Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje vocês irão conhecer essa linda casa que está disponível para venda no condomínio Alphaville Eusébio Sem dúvidas, um dos melhores, se não o melhor condomínio da região Essa casa é composta por 363 metros quadrados de área construída Disponibiliza 3 suítes, mais um quarto completo para o seu funcionário Com uma planta muito inteligente Ela possui apenas 6 anos de construída Possui esse telhado aparente Um imóvel muito charmoso que está com um valor bem convidativo O valor dele está aqui na descrição do vídeo Ela possui praticamente 14 metros de frente Logo aqui no acesso principal possuímos 4 vagas na garagem Duas vagas cobertas e duas vagas soltas aqui na área da frente E vamos acessá-la para você conhecê-la em detalhes Música Pessoal, sejam bem-vindos a essa linda casa Vamos conhecê-la aqui agora em detalhes Logo nesse primeiro momento observe o visual que nós temos Para toda a extensão da sala de estar conjugada com a sala de jantar Na sequência o quintal da casa Mas nesse primeiro momento a gente já percebe o benefício da iluminação natural Que temos aqui dentro do imóvel Com essas grandes esquadrias que temos aqui também na lateral Observamos também a integração do pavimento inferior com o pavimento superior Com esse pé direito duplo com aproximadamente 6 metros e meio de altura Então você já percebe nesse primeiro momento que é um imóvel muito bem construído Um imóvel novo Música Nesse ambiente pessoal da sala de estar com a sala de jantar Estamos em uma área com 16 por 5 de largura Então são praticamente 80 metros quadrados É muito espaço para você personalizar, decorar da maneira que você achar interessante Outra curiosidade também que essa casa ela disponibiliza Que o proprietário ao construir ela deixou esse fosso daqui que fica aqui por trás Isso aqui é uma madeira Para que no futuro caso alguém tenha interesse Inserir um elevador dentro do imóvel Então já tem toda a predisposição para você instalar Observe também o projeto luminotécnico que está instalado aqui na casa Com diversos pontos de luz E outro detalhe que essa porta ela nos leva até a garagem Ou seja, estacionou o carro você já acessa a casa por aqui Também muito bem pensado para gerar uma praticidade no dia a dia Nesse segundo momento pessoal chegamos na sala de jantar Olha só como ela é ampla, muito generosa Já possuímos uma mesa com 8 lugares Então assim você tem muito espaço para recepcionar, poder jantar, almoçar Com muito conforto dentro desse ambiente Eu não sei se vocês estão tendo essa percepção Mas a casa ela é muito arejada, bem ventilada Já aqui por trás desse painel aqui de madeira Olha só, temos essa porta de correr Que temos acesso ao lavabo Olha o tamanho pessoal desse lavabo aqui Gigante né? Já tem o projeto luminotécnico, os móveis projetados Olha só como ficou bonita essa bancada aqui nesse granito Lindo de verdade né pessoal? Agora vamos conhecer o que eu considero o coração da casa Gente, observem como esse espaço é gostoso Estamos aqui nessa varanda Olha que espetáculo Observe como os ambientes ficaram bem distribuídos Bastante iluminação natural Muito arejado, muito gostoso Já temos esses sofazinhos aqui Para você poder recepcionar, curtir uma noite, um jantar com os amigos Essas áreas externas, elas são muito utilizadas né gente? Sempre é bom você ter um ambiente externo da casa Já temos aqui novamente uma mesa quadrada com 8 lugares Para você poder recepcionar com muito espaço Outro detalhe bem interessante pessoal É essa comunicação da área da cozinha né? Com o ambiente externo da casa Através dessa esquadria Fala isso por quê? Imagina em dias de evento Em dias que você vem almoçar aqui fora Passa comida por aqui, os utensílios Com toda praticidade sem precisar ir por dentro da casa né? Temos esse ponto de água aqui também Para você poder lavar aqui as suas mãos na área externa E nesse corredor temos acesso à área frontal da casa Na lateral das vagas da garagem Através daquele portãozinho A área de serviço E o quarto completo para o seu funcionário E o seu funcionário que já já vocês irão conhecer Prestem atenção pessoal Nesse espaço aqui do quintal Olha quanta área livre ainda temos aqui Certamente dá para você personalizar Inserir um ótimo paisagismo aqui Um excelente jardim, muita grama Além disso, se você achar viável Inserir também uma piscina Já imaginou em um dia de sol que nem o de hoje Você tendo uma piscininha aqui Fazendo um churrasco Certamente ficar gostoso demais Outro ponto que eu achei muito interessante pessoal Nesse projeto É a questão do telhado aparente Essa característica colonial né? Ficou muito bonita Deixa o imóvel sem dúvida mais elegante Deixa o imóvel bem diferente Certamente é um estilo de imóvel Quando você olha essas características Ele atrai aquele sentimento de aconchego né? Você se sente abraçado dentro do mesmo E já acessando aqui a cozinha pessoal Olha só o espetáculo dela Ela é bem ampla né? Bem generosa Logo de cara a gente já percebe essa ilha Aqui no meio Reparem que já temos um cooktop aqui na ilha Muito legal Tem muita gente que curte demais esse estilo de cozinha Porque tem a liberdade né? De comunicação entre os ambientes Nessa outra extremidade já temos a bancada Com ponto de água também Os armários como vocês podem observar São bem bonitos Como é importante ter aquele aproveitamento de espaço né? Olha essa cadeirazinha aqui também Pra você fazer aquelas comidinhas rápidas Um café da manhã Uma jantazinha rápida também Faz toda a diferença sem dúvidas Esse local Como ficou bem leve né? O projeto dos móveis com esses vidros espelhados Ficou muito legal E nessa torre encontramos tanto forno micro-ondas Como forno tradicional Também aqui no móvel projetado Tudo novo, muito bonito Já perceberam o tanto de armários Que temos aqui dentro da cozinha Ponto positivo pra ela Olha só essa geladeira gente Como é bonita esse revestimento né? Em vidros pretos Bem bacana Conectada a área da cozinha Encontramos a área de serviço Observe como ela é bem ampla né? Dois metros e meio por dois Essa bancada em granito preto Temos o espaço também aqui da máquina de lavar Ficou bem generoso o espaço E aqui na área de circulação externa Da lateral da casa Temos esse portão Que dará acesso à área externa da casa Na lateral das vagas da garagem E aqui é o espaço Onde temos o quarto completo Pro seu funcionário ou só funcionário Observe só como é bem amplo Com bastante iluminação natural Lá no pavimento superior Encontramos três suítes Mas antes de subirmos Olha só os detalhes aqui da escada pessoal Totalmente revestida em granito preto E você já consegue observar as esquadrias Do guarda-corpo da escada Em alumínio branco Com vidros verdes Olha como ficou legal Essa conexão do ambiente Do pavimento superior Com o pavimento inferior Essa daqui Que é aquela pele de vidro Que temos na área externa da casa Verde Ela gera bastante iluminação natural Para o interior do imóvel Vale a pena reparar também Nas arandelas Que temos aqui na lateral da casa Esse projeto luminotécnico Ficou bem interessante Após sairmos da escada Já damos de cara com esse estar íntimo Pessoal Aqui foi inserido uma mesa Mas tranquilamente Você pode inserir nesse espaço Um espaço de TV Um espaço para as crianças Jogarem um videogame Ficarem mais confortáveis Lembra que eu falei lá embaixo Sobre a disposição do elevador Que já tem todos os pontos Aqui para você inserir Então O elevador sairia aqui Nesse ambiente Agora vamos conhecer A primeira suíte Que já fica Logo após sairmos da escada Gente Observem O tamanho dessa suíte Como ela ficou bem ampla Bem espaçosa Já temos aqui também Uma cama king O especial É essa varandinha Que temos aqui na área externa Dessa suíte Olha que gostoso Olha que ventilação gostosa Já de cara Já temos essa árvore aqui Sem dúvidas Um ambiente Para você curtir um pouquinho Tomar um ar fresco Curtir um finalzinho de tarde É um ambiente muito gostoso Aqui temos um closet Por trás dessa porta de correr Na sequência Esse amplo banheiro Também com móveis projetados O granito mesmo Utilizado no lavabo Olha o nicho também Olha o corredor Que nós temos aqui Lá atrás temos uma varanda Mas nesse primeiro momento A gente já encontra Um quartinho de depósito Que você pode inserir Aquelas bagunças Malas Aqueles itens que consomem muito espaço Dentro de um quarto Já chegamos na segunda suíte Com aproximadamente 22 metros quadrados Com muito espaço Já temos uma cama king Observe também o banheiro Os detalhes do acabamento dele É praticamente o espelho Dos demais banheiros da casa Agora pessoal Vamos conhecer A suíte master A suíte principal Que é essa daqui Observe o tamanho Dessa suíte daqui Como ela é ampla Bem generosa Estamos em uma área Com praticamente 36 metros quadrados É muito espaço Minha gente Já temos essa cama king Aqui também Temos essa imensa esquadril Essa janela Vista para a área externa da casa Atraindo também Bastante iluminação natural E bastante ventilação O closet da suíte Olha o espaço pessoal Percebe? A amplitude do ambiente A suíte master Ela disponibiliza Dois amplos banheiros O primeiro Fica logo aqui No acesso do closet Bem amplo Bem generoso também E o segundo banheiro Que é um espelho do primeiro Como vocês podem observar Nesse segundo momento Já aqui nessa área de trás Temos uma varanda No pavimento superior Para você ter esse visual Para o condomínio Uma percepção cotiva Dentro desse imóvel É a característica Da construção dela Você percebe Que ela é bem robusta É bem sólida Com um excelente padrão De construção Como é gostoso Estar aqui nessa varandinha Olha a ventilação O silêncio Percebe? Isso daqui gente É qualidade de vida E o melhor Um valor bem convidativo O valor do imóvel Está aqui Na descrição do vídeo E então pessoal Gostaram da casa? Comenta aqui embaixo Na descrição do vídeo Se você quiser receber Mais vídeos assim Toda semana Não deixe de curtir o vídeo Ou de se inscrever no canal Quer visitar o imóvel pessoalmente? As informações adicionais E meus contatos Estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Muito obrigado por sua atenção E até o próximo vídeo Tchau!